Cristina pergunta, os Anunnakis conseguiram a vida eterna? Seria a mesma forma que nós faríamos para ter a vida eterna? Eles conseguiram, não a vida eterna, eles conseguiram prolongar a vida no corpo físico deles porque eles descobriram o ouro, o ouro monatômico. Então eles conseguem rejuvenescer e prolongar a vida deles. E a alimentação deles, a nutrição que eles têm, o conhecimento que eles têm sobre genética é muito grande, é muito avançado. Então eles conseguiram manter o corpo deles vivo. Eles não envelhecem, não morrem mais. Mas eles não atingiram a frequência transmutativa, é diferente. O que falta para eles é isso, mas eles não têm a alma para realizar a transmutação. Então eles conseguiram prolongar a vida deles, o físico deles, mas não conseguem transmutar. Essa é a diferença. Nós não. Nós da raça dâmica podemos também prolongar nossa vida e transmutar. Temos esse plus, esse nível de desenvolvimento superior a eles. E é por isso que eles manipularam geneticamente a raça dâmica para impedir que nós consigamos prolongar nossa vida. Por isso que a gente envelhece, morre e fica nessa prisão aqui. Culpa dos Anunnakis, né? Então nós temos que reverter esse quadro. Por isso estamos aí para despertar as pessoas para um conhecimento e para uma descoberta genética que nós vamos revelar ao mundo que vai dar a possibilidade dessa mutação, desse conserto do nosso DNA, essa engenharia genética reversa, né? Para que a gente possa prolongar novamente nossa vida e viver muito tempo nesse corpo físico aqui. Da mesma forma que os Anunnakis. E isso também diz respeito à alimentação, à nutrição e ao ouro monatômico também. Nós podemos também prolongar nossa vida da mesma forma que os Anunnakis. Só temos que ter esse conhecimento. E isso vai chegar até nós. Qual a alimentação desses seres atualmente? Se forem os dimensionais, né? As 49 raças, eles não se alimentam como nós, tá? Eles têm tecnologias nutricionais totalmente diferentes. Eles comem o maná, o tabletinho que eles chamam, né? Uma cápsula, um pedaço de alimento por dia que eles ingerem com um líquido que eles bebem também, já deixa eles no estado de suplementação e de nutrição, de saciação durante todo o período do ciclo de alimentação deles, né? Que é diferente do nosso. Então eles não são como nós, não comem como nós, não bebem como nós, não dormem como nós, é diferente. Agora, os Anunnakis e essas outras raças se alimentam também um pouco parecido conosco. Mas eles já têm um conhecimento, né? De como se nutrir corretamente dentro da genética física deles. É um pouco diferente da nossa também.